Citou Asimov uma vez, eu acho que o que vai acontecer vai ser que nem eu robô, que o mundo vai ficar cada vez com menos gente e mais robô, inteligência artificial, essas porra, tentando compensar, e isso é meio que um colapso da jeito de civilização que a gente conhece hoje. Eu, tem um cara, o maior futurologista vivo é um cara chamado Raymond Kuzul, você já ouviu falar? Não conheço. O primeiro emprego dele é engenheiro-chefe do Google, que é atualmente o engenheiro-chefe do Google. É o primeiro emprego da vida dele, ele com 25 anos fez os primeiros 10 milhões com patente, com 30 fez o primeiro bilhão com patente. É um cara, porra, não, fez 100 milhões de dólares com patente com 30 anos. Acho que ele não chegou no bilhão não, mas é um cara gênio da porra. Ele é um dos maiores especialistas no mundo de inteligência artificial, de uma porrada de coisa, pesquisa Raymond Kuzul. Rapaz, é um cara retado. Um dos objetivos principais dessas empresas todas está sendo, como é que chama, é desenvolvimento de aumentar a expectativa de vida. O Raymond Kuzul defende um conceito chamado singularidade, você ouviu falar? Singularity is coming. É até Singularity Universe. Eu conheço do ponto de vista energético. Tem algum outro? É aquela coisa da expectativa de vida aumentar um ano por ano mais rápido, ou seja, as pessoas, entre aspas, poderiam se tornar imortais. É esse? A singularidade representa um ponto de avanço exponencial. Se a lei de Moore continuar avançando, tem uma hora que você não consegue mais fazer previsão de curto prazo, porque a coisa é tão grande que você não consegue nem... Se bem que, na minha opinião, esse negócio de você pegar uma sequência de 10, 20, 30 anos e você prolongar aquilo, você vai achar que a mulher grávida de seis meses vai ter uma barriga do tamanho de um prédio de dois anos, não é isso? Sim. Não é isso? Tipo assim, nem tudo, as coisas têm limite, o negócio não é exponencial.